Gente, dica rápida. Hoje eu comprei esse teclado aqui e passei a maior luta para emparelhar ele, né, no meu notebook. Porque ele pede um pin que a gente nunca acha. E aí eu achei essa dica aqui na internet e eu resolvi compartilhar com vocês. Primeira coisa é você verificar se ele tá conectado aqui, ó, piscando, tá vendo? E aí a gente vai pra primeira parte. A primeira parte você vai procurar o dispositivo, normalmente, aqui, né, Bluetooth. Aí aqui tá o teclado. No seu teclado, você vai clicar no teclado do seu computador, no caso, tá, gente? É, você vai clicar em um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vai conectar. E aqui no seu teclado, você vai um, dois, três, quatro, cinco, seis e vai apertar o Enter. E aí? Prontinho. Conectou.